A gente sempre pensa, ah, tudo tem uma resposta, mas cara, não tem resposta pra isso. Meu nome é Roberto e isso é um pouco estranho porque eu não costumo contar essa história pras pessoas. Depois de tantos olhares do tipo, você tá inventando isso? Ou então, isso é história de pescador. A gente acaba guardando isso só na nossa memória e evita falar. Tudo aconteceu em um passeio que nós programamos entre amigos pra um chalé que fica à beira do rio Braço Norte, no Mato Grosso. O ano era 2001. Nós estávamos lá pra nossa pesca anual entre amigos. Nós somos muito próximos e nós estamos juntos desde quando eu me lembro. E a gente tem muita coisa em comum. Nós gostamos de pescar, nós gostamos de caçar, nossas esposas são amigas, nossos filhos são amigos. Num lado do lago é onde ficam os chalés. As crianças brincam na beira do rio, as pessoas fazem churrasco, as mulheres gostam de se deitar pra tomar sol e ficarem bronzeadas. Todo mundo se diverte ali. Mas do outro lado da margem é completamente diferente. A mata é enorme. Eu nem sei precisar quantos milhares de hectares ela tem. Eu só sei que quando nós fizemos a reserva, recebemos recomendações de não irmos lá sem a companhia adequada por causa do risco de nos perdermos ou dos animais, como a onça, que podem habitar aquela região. Sabe quando você olha pra um lugar e consegue ouvir o silêncio? É o que eu sentia quando eu olhava pra aquele lado. Eu não sei se naquelas matas vivem alguém. Só de estrada de chão até o chalé foram quase duas horas numa caminhonete. Mas quando a gente olha pra outra margem, é difícil de acreditar que tem alguém ali. É muito longe de tudo. Nós estávamos ali pra pescar e a gente queria pegar uns peixes pra comer à noite na beira da fogueira. Mas quando você tá entre amigos, as horas costumam passar rápido demais. E algumas ideias que não são muito boas, elas parecem razoáveis quando a gente tá se divertindo. E decidi subir mais do que nós deveríamos subir o rio. Pra gente se afastar de outros barcos e pescar num lugar onde não tivesse ninguém. Foi uma dessas ideias não muito boas. Depois de algumas horas pescando no meio do rio, a gente decidiu encostar o barco numa margem pra tomar uma cerveja e terminar de limpar os trairões que a gente tinha pegado. Já eram umas quatro e meia da tarde quando a gente encostou o barco. Mas na beira do rio, quando começa a escurecer, escurece de uma vez só. O Carlos colocou um anzol na água com a vara presa na terra pra tentar pegar algum pucunaré, ele disse. Pedro e eu já tínhamos limpado os trairões e a gente jogou as entranhas deles na água pra não atrair onças se tivesse alguma por ali. Mas isso acabou atrapalhando o Carlos, porque um monte de piranha veio ali pra beira e ele ficou puto com a gente e ele se afastou uns 20 metros pra lá na margem. E quando a gente deu por conta, já tava escurecendo rápido demais. E foi quando nós vimos aquele troço. Lembro que aconteceu tudo junto. O Pedro tava uns 5 metros pra frente de mim na beira d'água limpando as facas. E eu tava sentado xingando aqueles mosquitos que apareceram assim que o sol começou a descer. Eu tinha uma garrafa de Antártica na mão. E quando eu dei o último gole, eu ouvi um rosnado vindo de trás de mim. Ao mesmo tempo, um cheiro forte demais de murrinha incendiou aquele lugar. Não era cheiro de carniço ou coisa podre. É cheiro de bicho. Mas um cheiro muito forte. Eu levantei num pulo e corri na direção do Pedro. E eu já fui falando. É onça, Pedro. Tem onça ali no mato. O Pedro me passou uma das facas e ficou olhando, prestando atenção. E a gente começou a ouvir um rosnado forte. E depois, como se fosse um puxado de ar forte. Um rosnado e uma respirada. Era alto. Tinha uns 10 metros de chão batido. Do rio até onde começava a mata. E a impressão que eu tinha era que aquilo estava uns 5 metros para dentro daquela mata. Não estava escuro completamente. Estava aquela penumbra, sabe? Eu apressei e fui no barco que estava com a metade dele na terra. E peguei a minha lanterna e comecei a apontar na direção daquele rosnado. Uma das coisas que você aprende quando caça é procurar o olho dos bichos com a lanterna. Eles sempre brilham quando a lanterna passa neles. E foi a hora que a gente conseguiu ver aquele bicho. Monstro. Demônio. Eu sei lá o que era aquilo. Aquilo estava agachado com a parte de trás da mão apoiada no chão. Tipo quando um gorila anda usando as mãos de apoio. Ele era preto e parecia que tinha uns pelos. Mas não era muito. Eram uns tubos que ficavam mais concentrados perto da cabeça. Dali de onde eu estava vendo, era mais uma cara de porco misturado com alguma coisa. Só que era distorcida. E aqueles olhos. É diferente de qualquer coisa que eu possa tentar explicar. Eu só sei que era como se o calor do meu corpo saísse. Porque aqueles olhos eram de ódio puro. E eles eram amarelo alaranjado. Naquela posição, ele tinha mais ou menos a altura do Pedro. Um metro e setenta. Quando o Pedro colocou a lanterna dele também. Aquele troço se levantou. Era um barulho de osso estalando. Como se fossem articulações rangendo. E parecia doer porque o rosnado mudou. E quando ele ficou completamente de pé. Eu sei lá. Acho que dobrou de tamanho. Eu lembro bem que as pernas daquilo eram estranhas. Torcidas. Como se estivessem quebradas para trás. Acho que foram elas que estavam estalando tanto. Quando ele se levantou. O Carlos não tinha percebido nada. Ele estava bem para lá. E o Pedro começou a gritar para a gente sair dali. E falar que tinha um bicho grande no mato. Foi tempo de eu virar a lanterna na direção do Carlos. E voltar. E aquilo tinha sumido. O cheiro de murrinha ainda estava forte demais. Mas não dava para ouvir os rosnados. Alguma coisa muito grande caiu na água. Bem do lado do barco. Eu não sei se foi uma pedra. Ou se foi um pedaço de terrão. Eu só sei que quem. Ou o que jogou aquilo. Precisava ter muita força. Foi igual quando a gente pula na piscina. Para jogar a água para cima. Nessa hora o Carlos parou de recolher o anzol. E arrebentou ele. Eu não sei se foi na mão. Ou se foi no dente. Ele correu para o barco. E começou a empurrar ele para a água. A gente sempre pensa. Ah. É explicação para tudo. Mas cara. Não tem explicação para isso. Eu e o Pedro corremos para o barco. E pulamos de qualquer jeito dentro dele. Eu até bati meu rosto em um dos assentos. Dava para escutar aquilo andando. Era um som pesado. Um passo firme e sem medo. A gente escutou como se estivesse quebrando árvores. Foi terror puro cara. O Carlos afastou o barco da margem uns 20 metros. Então aquilo saiu do meio da mata. E se encurvou na beirada da água. Naquela distância que a gente estava. Parecia que ele estava cheirando o ar. Ele ficou uns 10 segundos. E correu para dentro da mata de novo. A gente desceu o rio uns 15 minutos em silêncio. Eu não sei o Pedro e o Carlos. Mas eu não conseguia nem falar. Eu estava em estado de choque. E do nada o Carlos começou. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aquele demônio estava correndo na beirada do rio. Acompanhando o barco. Mas de repente a gente viu outro mais atrás. Eles estavam uns metros longe um do outro. Esse segundo que apareceu. Era um pouco menor e mais magro. Eles perseguiram o barco por uns 5 minutos. E foi quando o rio se dividiu. E a gente tomou a direção oposta da margem que eles estavam. Graças a Deus. Você já passou por uma situação de medo assim? A adrenalina era tanta. Que queimava. Mas quando a adrenalina começou a passar. Eu sentia que não conseguia nem sustentar meu corpo sentado. Eu fiquei tudo mole. Só aí que eu senti algo quente escorrendo no meu pescoço. Era sangue. Eu abri meu supercílio na hora que eu pulei dentro do barco. Mas até aquele momento eu não tinha sentido nada. Até aquele momento. Quando nós chegamos no chalé. As nossas famílias já estavam desesperadas. A Marta, a esposa do Pedro. Já estava saindo com a caminhonete. Para ir atrás de alguém que pudesse ajudar. Eu desci do barco e minha esposa veio gritando. Por causa do sangue no meu rosto. Mas eu não conseguia nem falar nada. Nós saímos daquele lugar naquela hora. E eu só fui me limpar do sangue quando nós chegamos na cidade. Já era quase 10 horas da noite. O Carlos nunca mais quis falar sobre aquilo. Infelizmente ele teve um câncer dois anos depois e partiu. Ele fumava demais. Na nossa última conversa, já no hospital, ele disse. Ô Beto, seria pior se aquilo tivesse pegado a gente. O Pedro infelizmente se foi na pandemia. E agora só eu sei o que nós vivemos naquele dia. Se aquilo quisesse nos pegar, ele tinha pegado. Era como se ele só estivesse nos dando um aviso. Como se ele só não nos quisesse ali. Eu não falo que era um lobisomem. Porque é muito diferente do que a gente vê nos filmes. Se é que isso realmente importa na vida real. Lobisomem é real? Eu não sei. Mas aquilo era. Eu lembro daquele cheiro até hoje. Eu nunca mais vou me esquecer.